Evangelho 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 Filha de Olcocon, Ye-yeo-we-já Orixá das águas, Princesa do Aroca Vem me abençoar Janaína, vou beijá Danda-lunda-luna, Rainha do Mar Na, me la duma, Jumare, E-ye-me-já Vem me abençoar Janaína, vou beijá Danda-lunda-lunda-luna, Rainha do Mar Danda-lunda-lunda-lunda-lunda-lunda-lunda Dana-lunda-lunda-lé og Clín Sky. Pr ред-lunda-lunda-lunda-lunda-lunda- pipe Se inscreva no canal Se inscreva no canal